Fala seus lixos, fãs de pseudociência, tudo bem com vocês? E vamos aí para mais um react do nosso mestre falando, reagindo a um vídeo da Gabriela Bailas sobre essa pseudociência do Vitor Metaforando. Fala seus lixos, estamos aqui em mais um vídeo sobre o nosso rapazinho que processou a gente, metaforando, retirou os vídeos do ar, com a alegação de que eu estava utilizando a imagem dele, indevidamente, que é o que ele faz da vida dele desde 2019, e também ele ficou puto porque tinha piadas no vídeo e também tinha algumas ofensas, o grande instituto das microexpressões faciais e aparentemente você não pode chamar algo que é pseudociência de merda ou de lixo, então como eu não posso colocar aqui no meu canal mais nada que tenha esse tipo de configuração de conteúdo, eu vou fazer um react hoje e nem vou comentar muito, pelo jeito deu ruim mesmo essa história do processo. Está o vídeo rolando aqui para não cometer minsterrupting, do canal da Bibi Bailas, e aí você pode procurá-lo no Instagram, siga o canal dela aí também, e vou fazer o react, já deixando claro logo, você que é do Apoia-se, muito obrigado por estar financiando este canal aqui, salva de palmas mentais para vocês. Graças ao pessoal do Apoia-se, este canal pode existir, existir à vontade, sem ficar aí morrendo de medinho, de processinho, de cientistas. Então vamos lá para o react. O Vitor não é cientista, né? Isso a gente pode falar, ele não é cientista. Tem mais delongas que tem 27 minutos, e eu vou assistir o vídeo novamente, inteiro, e peço a vocês que assistam comigo. Se você não está com saco para assistir conteúdo científico, eu já digo que você é um otário, porque é bom você assistir também, tá? Eu nem vou fazer muita pausa aqui para fazer piada, só vou assistir o conteúdo, porque já que o Metaforando retirou meus vídeos da internet com as alegações, coloquei um aqui, vou assistir agora um que não tem nenhuma das alegações que ele está utilizando para me censurar. Até porque quem tem, tem medo. Ele não quer gastar mais 100 conto, 100 mil reais de indenização. Então este vídeo ele não vai poder tirar do ar. E também já gera mais visibilidade para criador do canal, física e afins. Olha só. E é sempre bom a gente entender o que é pseudociência, né? Micro expressões faciais são essas expressões que duram menos de um segundo, meio segundo, vamos colocar assim, que é uma levantada de sobrancelha, uma franzidinha na boca, etc, etc. E algumas pessoas entendem que essas micro expressões faciais estariam relacionadas com os nossos sentimentos no momento, tipo felicidade, tristeza, nojo, raiva, pivivir, pô, pô, pô. E aí, da onde surgiu essas micro expressões faciais, tá? Elas surgiram lá muito tempo atrás, tá? Surgiu lá desde Darwin, vamos falar de Darwin, que aí andaram falando de Darwin, vamos falar de Darwin. Darwin, ele começou a relacionar as emoções dos animais com certos movimentos faciais. Isso há muito tempo atrás. Darwin, ele fez mais descrições. Não foram experimentos testados com hipóteses, não. Ele fez um livro, fez uma descrição. Aí as coisas foram evoluindo, outros cientistas foram chegando, foi relacionando também que emoções estariam mais ligadas ao nosso contexto cultural. E aí as coisas foram evoluindo até a gente chegar nos anos 70 com o Paul Ekman, que é, sim, o cara das micro expressões faciais. Por que eu tô falando rápido essa primeira parte? Porque o foco do vídeo é micro expressões faciais. Então eu só quero contextualizar que é uma coisa que vem lá de Darwin e foi evoluindo com a ciência. Aí lá nos anos 70 chegou no Paul Ekman. Depois do Paul Ekman foi evoluindo, evoluindo, e a gente vai falar nesse vídeo aqui também o que aconteceu depois de Paul Ekman. Cara, depois de Paul Ekman, todos nós sabemos que chegamos ao advogado de Paul Ekman, o Victor Metaforanga, né? Porque você não pode chamar os estudos de Paul Ekman de bosta e de lixo, porque ele te processa. Na verdade pode, né? A gente vai chegar talvez nesse ponto aí que a Gabriela provavelmente vai chegar nessa pseudociência, que é lixo. Atrás, Darwin disse uma coisa que foi evoluindo. Assim como Dalton disse uma coisa na física que foi evoluindo. Beleza? A ciência é evolução. Tá? Não vamos nos ancorar lá no passado e nos agarrar que nem criança mimada pra não soltar. Aqui temos a U20, Miedo ao Chupacabras. Miedo ao Chupacabras. Eu gostei que ela tá... Eu gostei, eu gostei. Eu já tinha assistido, mas como eu tenho TDAH e minha memória é uma bosta, eu tinha esquecido que ela dá uma zoadinha também. Cuidado, hein? Isso aqui pode configurar você estar, porra, criticando os vídeos de Metaforanga. Cuidado, cuidado. Paul Ekman, lá nos anos 70, começou com pesquisas científicas sérias, onde ele tentou entender, existem emoções universais? Ele começou com sete emoções, que é alegria, tristeza, nojo, raiva, medo, surpresa e desprezo, que seriam as supostas emoções básicas, lá nos anos 70. Hoje ele já não considera essas sete, considera cinco delas, mas tudo bem. Aí ele começou a fazer pesquisa, tentar entender se existiam emoções universais, e aí ele viu que o negócio dava gana. Gana. Não foi só ele que viu isso, né? Quem será que percebeu isso aí também? Quem será? Não posso falar o nome, vou citar nomes aqui. Deixa aí nos comentários quem vocês acham que é, inclusive já vou eu porque esqueço, né? Já deixa um like aí, já compartilha o vídeo, escreve aí nos comentários. Pagar mais 100 mil, 200 mil de zanização é foda, hein? E aí ele deixou de ser um cientista e começou a se tornar o dono de um método que existe cursos, escolas, licenciados, certificados pelo mundo inteiro. E aí Paul Ekman deixou de fazer pesquisa como ele fazia antes, vai ganhar dinheiro. É, a gente vê isso aí nesses primo rico da vida que o trampo dos caras é vender curso. É o que mais tem na internet hoje em dia. O cara diz que é profissional de uma parada, mas em vez do cara trabalhar como profissional daquela parada ele ganha a vida vendendo curso. Tá? Então a gente já tem o primeiro ponto aí. O carro da campari tá aí pra isso. No final desse vídeo eu vou responder se micro expressões espaciais são pseudociência ou não são pseudociência. É pseudociência, já tô adiantando logo. Eu ia parar justamente pra falar isso, é pseudociência, né? Nesse spoiler aí pra vocês, é pseudociência. Agenda de shows, fica ligado nos próximos locais onde estarei fazendo show pra você não poder perder a oportunidade de assistir o seu mestre ao vivo. Florianópolis, Salvador, Feira de Santana, Goiânia, Brasília, Anápolis, Maceió, Recife, Seção Extra em Recife, Fortaleza, Campinas e Mojimirim. Pra que as micro expressões espaciais sejam consideradas ciência, a gente tem que partir de seis pressupostos. Então a gente tem que acreditar, acreditar que essas seis coisas são verdade para que as micro expressões faciais façam sentido. Então vamos lá, seis premissas. A primeira dela é que o engano produz experiências emocionais negativas internas. A segunda é que essas experiências internas associam expressões externas, incluindo micro expressões. Então tu tem uma emoção interna que é passada pro exterior e que inclui micro expressões. A gente já tá assumindo tudo isso. Terceiro ponto, que as micro expressões faciais são incontroláveis. Tu não poderia controlar. O quarto ponto é que essas expressões são indicadores válidos e confiáveis. Tudo isso eu tenho que assumir como verdade. O quinto ponto, as micro expressões ocorrem com frequência suficiente para que a gente possa detectar. O sexto ponto, as micro expressões detectadas distinguem com sucesso a verdade do engano. A gente tem que assumir que tudo isso é verdade, que tudo isso faz sentido para que a micro expressão facial seja uma ciência válida. Eu me pergunto se nunca usaram isso com o detector de mentira. Porque o detector de mentira nem é usado mais, né? Porque aquele que mede batimentos, que a pessoa tá mentindo, o batimento vai variar e tal. Hoje também analisa outras coisas como dilatação de pupila e tal. Mas nem se usa mais isso porque dá pra enganar. Às vezes a pessoa só tá nervosa também, né? Mas pensando, será que os Estados Unidos usou isso de alguma forma? Porque eles usam muito esse tipo de coisa. Os caras lá são loucos. Válida, porque lembra que dentro da ciência a gente tem métodos validados universais que têm que ser reproduzidos, tá? Estamos falando aqui que esses trabalhos experimentais para que a gente assuma que tudo isso é verdade universal tem que estar valendo. Então, será que as micro expressões faciales são ciência mesmo? Já deixa o like aí. Aqui temos L1K3 de dedo em o botão de curtido. As nossas expressões emocionais, o que a gente sente, né? Nossas expressões emocionais, elas são eventos internos que podem ser inferidos através de processos fisiológicos. O que isso quer dizer? Por exemplo, um sentimento de alegria, de nervosismo, de estresse, ela pode ser medida através do nosso comportamento fisiológico, ou seja, o nosso coração acelerado, respiração agitada, sudorese, tudo isso é transformado em emoção, beleza? As nossas emoções são relatos subjetivos de um indivíduo. Então, o que o Paul Ekman falou lá em 1969, tá? Antes dos cursos. Antes dos cursos. O engano pode produzir as emoções negativas sentidas, prototípicas de culpa, vergonha, tristeza e medo, mas também podem produzir emoções positivas de alívio, alegria, prazer e o que é chamado de prazer enganador. Prazer em ter sucesso com as mentiras. Então, o Paul Ekman já falou lá em 1969 que as nossas emoções, elas também podem enganar. A gente pode sentir culpa, vergonha e medo, mas também alegria e prazer por alguma coisa considerada ruim. A gente vê isso com o Bolsonaro. Passou quatro anos aí matando gente, se divertindo, fazendo piada. Considerada, ah, eu preciso agir dessa forma. Então, existe a questão das emoções enganar. Aí agora a gente vai falar de microexpressões. Por quê? Pra que microexpressões faciais sejam verdade, elas têm que ser incontroláveis, ou seja, tu não pode controlar, e elas têm que ser confiáveis e seguras. Será mesmo? Aqui há uma pergunta sobre o vídeo. Não sei qual porque o editor não estava prestando atenção. Paul Ekman também disse em 2009 o seguinte. Esta é uma razão central para a qual as microexpressões são um sinal pobre de mentira, porque podem ser mascaradas, minimizadas, exageradas, ou neutralizadas, especialmente durante o engano. Então, o próprio cara está dizendo que não funciona. As microexpressões faciais são incontroláveis? Pode ser que em alguns momentos, sim. Mas também o próprio Ekman disse que tu pode minimizar, mascarar, enfim, tu pode enganar através das microexpressões faciais. Então, elas não são tão confiáveis assim. Então, logo, né? Um estudo que estava investigando se, de fato, as nossas emoções estão relacionadas a microexpressões faciais, mostrou para alguns participantes cenas do filme O Iluminado, e aí os participantes tiveram que relatar o que estavam sentindo, e aí eles foram relacionar com a tabela lá do Paul Ekman, que tem os músculos do rosto, com a força, etc., para dar a tal microexpressão que relaciona a emoção. E aí, dos 14 participantes que relataram nojo, e dos dois participantes que relataram medo, apenas um de cada grupo teve microexpressões relacionadas com o que eles estavam sentindo. Então, dos 11 relatórios de surpresa também, nenhum exibiu esse comportamento prototípico descrito pelo Paul Ekman. Então, aí, já começaram estudos a pensar assim, será que, de fato, essas microexpressões são validadas, universais, etc.? Então, alguns estudos já sugerem que não, quando eles analisaram emoções e microexpressões. Aí, como eu falei para vocês, Paul Ekman, lá nos anos 70, ele começou a investigar a questão de microexpressões, comportamentos. Só que, naquela época, ainda não tinha muito estudo relacionado à antropologia, sociologia, psicologia e diferentes culturas. Aí, lá nos anos 70, também começou a surgir muitos pesquisadores que iam para comunidades, para etnias muito afastadas, que não têm relação com as comunidades ocidentais americanas, né, ou europeias, por exemplo, investigavam essa relação de emoção, sentimentos, microexpressões. E aí, o que eles descobriram? Que as emoções em cada grupo são expressas de forma diferente pelo rosto. Então, por exemplo, uma comunidade específica que foi estudada, quando eles apresentam olhos arregalados e boca arregalada, que para nós, ocidentais, né, está mais relacionada ao medo, tipo, susto, para aquela comunidade, está relacionada ao ataque. Então, na verdade, o método do Paul Ekman, tá, ele está muito mais relacionado a grupos ocidentais dentro de uma mesma cultura. E aí, o que os pesquisadores foram descobrindo? Com o passar do tempo, eles descobriram que as culturas vão expressar as suas emoções de formas muito diferentes da que foi estudada pelo Paul Ekman. Bora lá, mais uma vez. Microexpressões faciais, análise de microexpressão facial. É uma bosta. É um lixo. Pseudociência. Pseudociência. Não funciona. É que nem homeopatia. É uma merda. E o Paul Ekman é um bosta também. E agora? Vou me processar? Por isso também? Vamos esperar. Ou seja, quando a gente afirma, só o fato de afirmarmos que uma microexpressão facial é uma ciência, porque ela é universal, tu já está colocando ela dentro da pseudociência. Então, eu acho que ela está ali na linha entre pseudociência e ciência obsoleta. Ou seja, se você fica falando aí que você é perito em microexpressões faciais, é como se você falasse que você é perito em horóscopo, porque não vale de porra nenhuma. Ou homeopatia, né? Eu acho que é uma das coisas mais agentes, o ser humano, né? Botando robô em Marte e a China ir planejando uma estação na Lua e fazendo homeopatia para cachorro, cara. Meu Deus do céu. Aí, ó, eu sabia, eu sabia. Se tem um lugar de maluco que eles usariam isso aí, é nos Estados Unidos. E aí, eu vou trazer para vocês uma informação que saiu lá no Congresso dos Estados Unidos da América, onde eles deram um relatório, eu vou deixar o link para vocês também, onde apenas 0,6% de 71 mil referências de passageiros levaram a uma prisão. E aí, o que aconteceu? Um relatório da ASLU de 2017 disse o seguinte, a abordagem de observação comportamental era baseada em viés, ciência fraca e lixo. Imagina nos Estados Unidos eles usando isso aí com negros, sabe? E só imagina. Só imagina a merda que deve ser. Foi publicado também num artigo de 2017. Então, viés, ciência fraca e lixo. Lixo. É isso que é. Pseudociência é lixo. E aí, meu amigo, chamou de lixo, aí tem que tomar cuidado. Não pode, tá no processo que moveram contra mim, não pode estar proibido chamar microexpressões faciais de lixo. Mas aí tem que processar os caras lá nos Estados Unidos também. Para o teu vídeo, a culpa foi minha, então me desculpe. E aí, o terceiro ponto que eu quero trazer para esse vídeo são os inúmeros perfis de pessoas que dizem vão detectar a mensagem da outra pessoa. Vão entender o que aquela outra pessoa está dizendo. Fulaninha traiu? Fulaninha? Fulaninha está amando os meus carinhos. E aí, aquelas legiões de pessoas, analisa, 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 analisa. E aí, o que eu tenho a dizer sobre isso? Problemático e perigoso. Por quê? A pessoa vai falar assim, não é... Que forma bonita de dizer que é uma mentirada. Eu não estou dizendo que a minha versão é a verdade. Ok? Você não está dizendo que a sua versão é a verdade, mas você está induzindo um público grandíssimo a acreditar que o que você está usando é uma ciência e as pessoas, elas acabam interpretando a tua fala. E aí, tu vai dizer não, mas no começo no meu vídeo, no meu post, no meu podcast, no meu filme, eu falei que aquilo não era uma verdade. E aí, 40 minutos de vídeo tacando lenha na fulana que supostamente... Pelas micro expressões faciais do Tiago aqui, eu reconheço satisfação. E aí, o ciclano. No Beltrano, que está com raiva do ciclano. E aí, aqueles comentários descendo ódio. E tudo isso dizendo que é carimbado, né? Carimbo científico. Vou me eximir da responsabilidade, né? E vou tacar fogo nos outros. É isso que acontece nesse tipo de conteúdo. Ah, eu não estou responsabilizando ninguém. Eu não estou falando que é uma verdade. Mas todo o público está entendendo aquilo ali como uma verdade. Sem contar que o que me incomoda muito e principalmente é a análise de vídeos envolvendo crianças, envolvendo vulneráveis, envolvendo pessoas que passaram por situações horríveis, horríveis, que foram vítimas de crimes e principalmente discursos machistas, misóginos, tá? Esse tipo de coisa eu acho triste e eu já vi demais. Ah, vamos analisar a fulana que talvez traiu fulano e taca discurso machista. Então, o que eu tenho pra falar é micro... Ih, caralho. O que que deu? Acabou a bateria. Acabou a bateria aqui aproveita e vai no canal dela assistir o resto porque vai dar um trabalho do caralho. Tá carregado aí? Não, né? Então não vai dar. Assista o resto do vídeo que tá lá no canal dela. Física é afim. Se inscreva no canal. Se inscreve no meu canal também. Comenta o vídeo. E ficou a resposta aí pra vocês. Devemos chamar microexpressões faciais de pseudociência? Sim. Se alguém afirmar que é ciência você chama de pseudociência. De pseudociência? Sim. Pode chamar de ciência fraca com viés e lixo. Mas cuidado, é claro, com o palavreado que você vai usar porque Vitor Santos pode se processar porque ele é o advogado aí das microexpressões faciais. Mas aí se tiver referenciado com um estudo lá dos Estados Unidos dizendo, olha, eles também chamaram de lixo, pode, né? Porque o cientista diz que é lixo. Brasil. Cuidado. Então é isso, Olíte. Não tem mais vídeo pra você. Acabou. Acabou não. É por hoje. Mas não teremos mais agora amanhã que eu não trouxe o carregador. Ô, o carregador tá aí. Tá aí, né? É, mas agora já fechou o notebook. Então acabou o vídeo. Que varze. Parece eu. É isso aí, gente, né? Pseudociência. Fique esperto. Não cai nessas historinhas aí de homeopatia, horóscopo, de microexpressão facial, né? Vamos seguir os cientistas aí da internet. Vamos começar a se informar. pra gente não não cair que não esses bocóis, né? que não esses bocóis, né? que não esses bocóis, né?